Você aí já deve ter percebido, num clima quente como o nosso aqui, as árvores se tornam ainda mais importantes. Elas refrescam o clima e ajudam a melhorar a umidade relativa do ar. A diferença de temperatura de um lugar arborizado para um outro sem árvores é muito grande, dá para perceber claramente. Claramente, e a gente vai ver na reportagem que é impressionante mesmo. Especialistas afirmam que a área verde em Rio Preto é bem inferior à ideal, viu? Temos poucas praças com árvores e quem sente o efeito disso somos nós. Sol forte, calor intenso, baixa umidade do ar. Quem resiste a essa combinação? O ar fica muito, assim, poluído, né? Muito difícil para respirar, principalmente à noite, na hora de dormir. Cansar, fadiga, né? Muito abafado. O ar é muito seco, de mais da conta. Como diz o ditado, o bom mesmo é ter sombra e água fresca. Sombra natural, de preferência, aquela que só as árvores podem fazer. O desafio é encontrar em Rio Preto lugares onde seja possível caminhar sem ficar exposto ao sol. Não é à toa que a represa é um dos locais preferidos dos rio pretenses. Aqui, dá até ânimo para praticar exercício físico. Esse lugar aqui inspira a gente para fazer mais esporte, mais exercício, né? Um lugar da cidade e a gente fica mais cansado. É fresquinho, é gostoso, bem melhor quando se tem verde, né? A árvore é a natureza, é vida, né? Fica um lugar mais gostoso, com menos sol, mais agradável para a gente caminhar. Segundo um levantamento da prefeitura, em Rio Preto existem cerca de 270 mil árvores. Oito metros quadrados de área verde por habitante. Bem menos do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 12 metros quadrados. Especialistas garantem que mesmo o índice da OMS está abaixo do que seria o ideal. As árvores ajudam a diminuir a temperatura, servem como filtro de poluição e barulho. Também melhoram a qualidade do ar e trazem beleza a qualquer ambiente. Um lugar como este, bem arborizado, cheio de árvores, fica até mais fácil respirar. Aqui, debaixo da sombra, o termômetro marca menos que 24 graus. Um clima bem agradável. A realidade é bem diferente quando estamos em uma avenida como esta, que possui pouca área verde. Aqui, a temperatura ultrapassa os 29 graus. A diferença demonstra o quanto as árvores são importantes para reter o calor e melhorar a qualidade de vida de todos nós. Fizemos o mesmo teste no período da tarde, quando o sol é ainda mais forte. Samir Barcha é geólogo e nos ajudou a comparar a temperatura. Um local sem árvores, 43 graus. A 10 metros dali, sombra e um frescor imediato. O sensor externo está medindo 32,4 e está baixando um pouquinho, lentamente. A variação é muito grande. Isso mostra o poder que as árvores têm de reter e de diminuir a intensidade da energia do sol no ambiente. Quer dizer, refrescar o ambiente. Diante da necessidade de se investir em arborização, cenas como esta chocam. Na avenida Juscelino Kubitschek, centenas de árvores foram derrubadas pela prefeitura para a execução de obras anti-enchente. Na época, moradores se revoltaram. O município diz que vai replantar mudas, as que vão demorar anos e anos para crescer de novo. Na mesma avenida onde foi feita a derrubada, encontramos um canteiro que permanece preservado, cheio de árvores de vários tipos. Esta bióloga diz que o ideal seria que a cidade tivesse muitos espaços como este, o que só vai virar realidade quando cada um fizer a sua parte. Infelizmente, Rio Preto não tem uma condição muito boa em termos de arborização. Vem se trabalhando muito, mas falta muito. Seria necessário uma reestruturação, principalmente dos parques, das praças e o plantio de espécies, mas não com a mesma espécie. Nós precisamos de diversidade também.